Tá piscando, tá gravando, salve salve, a velha e boa Hornet, com escapamento de 2 polegadas e meia, pode ver que o nosso escapamento é perfeito, ele segue todas as dimensões do original, distância do filtro, você tira o filtro pra trocar, né, e ele é em duas peças, então você, se você, é, achar que você pode instalar e tiver as ferramentas, né, então na hora de instalar, como ele é em duas partes, você vem, encosta o cabeçote ali, depois vem com essa parte, encaixa, encosta, aí aperta tudo, a mola tem um segredinho, a gente tem um aparelhinho que estica a mola, né, então, se você tiver um alicate bacana, você pode colocar a mola, a única, eu acho que é a pecinha mais difícil, a sonda lâmina, é, 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 é aconselhável que você retire ela, é, 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 por aqui, ó, você solta ela, né, o plug, desce o escapamento original dela, no escapamento você manuseia pro fio não torcer, você tira, e a mesma, o mesmo procedimento no mesmo escapamento, é, encosta ela, e aí monta o escapamento, e depois vem fogo. E aí, Saulo, dá uma filmada aqui pra mim, por favor. Vamos agora, um pouco de XJ, vamos andar de Hornet, vai um atrás do outro. Hornet, 4 em 1, aço inox, 2 polegadas e meia, é a receita ideal, ele tem um abafador interno e uma frota removível, né, não fica tão agressivo como o de 3 polegadas, pode deixar aí mesmo, Saulo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Ro. Monstra. Embreagem baixinha, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fórmula Hornet. Fórmula Hornet. Fórmula Hornet. É isso aí, é uma moto confiável, né, vamos dizer assim. Vixe, calma aí com a carretinha, filhão. Cuidado aí todo mundo, mano. É, quase igual a XJ. Vem uns 170, mas aí não sabemos em quanto tempo, né. Tem tudo isso também. Então é isso aí, rolê monstro de Hornetations, mano. Verra aí, mano. É difícil saber qual é o mais bonito, qual berra mais, XJ Hornet. Vocês falem aí, foi um atrás do outro. Então, voltou, gan kommen. T calam,fi. Fórmula Hornet. Tô. Estabia é isso. Tchau, tchau. Eiffel, assim, casting para comentariado. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tem tur γιαya forma mais limitada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL